O Brasil é a nona maior economia do mundo, mas quando o quesito é saneamento básico está bem atrás, na posição 123 no ranking mundial. Aqui, menos de 45% do esgoto é tratado. O governo federal editou uma medida provisória que atualiza o marco legal do saneamento básico no Brasil. Atualmente, o governo é responsável por cerca de 90% dos investimentos em saneamento básico. E a MP quer mudar essa realidade. A ideia é trazer mais recursos privados e, com isso, aumentar a concorrência entre as empresas interessadas em prestar os serviços. Outra novidade da medida provisória é que a Agência Nacional de Águas, a ANA, passa a ser o órgão fiscalizador do saneamento básico em todo o país. A agência reguladora do saneamento para cidades e estados que desejarem receber serviços ou recursos de ordem federal. Cada real que a gente investe em saneamento básico são R$ 4 a R$ 5 que economizamos na saúde pública brasileira. Então, é um investimento de qualidade, um investimento que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento econômico e, acima de tudo, gera saúde e dignidade para toda a população. Essa nova medida provisória também vai dar mais segurança jurídica para que empresas privadas também possam investir no saneamento básico brasileiro. E o presidente Michel Temer falou sobre a necessidade do investimento em obras de coleta e tratamento de esgoto no país. Nós temos 35 milhões de brasileiros sem acesso a água potável. É uma coisa brutal, diria escandalosa. E mais de 100 milhões sem coleta de esgoto. Nós temos 206, 207 milhões no país. Nós não podemos mais permitir isso, não é? É que são números inaceitáveis. E essa reversão, eu acho que ela continua, ou não exageraria se dissesse que ela começa agora.